E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. A ideia é sempre trazer receitas fáceis para você. Neste domingo, dia dos pais, que tal fazer a receita de hoje para o almoço de domingo, hein? Uma abobrinha gratinada com shiitake. Hum, é muito gostosa, muito fácil de fazer. E você vai aprender agora no nosso Encontro na Cozinha. E na receita desse domingo, o almoço do dia dos pais, né? Um beijo para os meus filhos, para a Bruna, para o neto, para a Ivana, para o João Pedro, né? Para o meu netinho também, Eduardo, um beijo do vôo. E nós vamos, no programa de hoje, agradecendo também a Quitanda Sabores da Terra, comprei a abobrinha lá, né? Também o nosso Laticínio GG, sempre com a gente, muitos anos, Laticínio GG, produtos de qualidade. E a Diamante, presentes e decorações. Onde você encontra utensílios para a sua cozinha, para o seu dia a dia, para deixar a sua casa mais bonita também, a sua mesa, na hora de colocar aquele jantar, aquele almoço caprichado, tá bom? Vamos então aos ingredientes da nossa abobrinha gratinada com shiitake. Uma abobrinha, eu usei, no caso, uma abobrinha média, 200 gramas de shiitake, uma cebola em anéis, cortada em anéis, quatro ovos, 200 gramas de queijo parmesão ralado, 300 ml de creme de leite fresco, azeite para untar e os seus temperinhos, né? Chimichurri, limão pepper, sal, para você fazer essa receita. Olha, abobrinha, eu cortei mais ou menos nessa espessura, né? E já temperei com chimichurri, coloquei limão pepper, sal, você coloca o tempero da sua preferência, tá? Vou colocar aqui a base do nosso refratário, que tem 35 centímetros de comprimento, tá? 23 de largura, mas você adapta aí o refratário que você tem na sua casa. Vai colocando a camada, dá a abobrinha, é um prato especial para você fazer no almoço, no dia dos pais, espero que você faça e goste, que o seu pai goste, né? Saudade do meu pai, ô, seu Márcio, aonde estiver, hein? Um grande beijo. Bom, eu coloquei a abobrinha, eu vou colocar agora a cebola, né? Colocar o anéis de cebola, espalhar aqui por tudo, você pode usar, se você quiser, a cebola roxa, tem gente que não gosta de cebola roxa, né? Mas a cebola roxa pode ser usada também, acho que cabe mais uma abobrinha aqui, a produção está me dando aqui uma piscadinha para dizer que cabe mais uma abobrinha aqui. Vamos colocar aqui toda a cebola, vamos colocar agora o cogumelo, eu temperei o cogumelo aqui, um pouquinho de sal e azeite, né? Coloquei aqui embaixo, bonitinho e tal, né? E a gente vai colocar aqui essa segunda camada, desse gratinado, abobrinha já temperadinha, com o tempero da sua preferência, né? E a gente vai colocando aqui as camadas. Vamos colocar então os quatro ovos no liquidificador, o creme de leite fresco, é bom chacoalhar bem, né? Dá uma boa chacoalhada, creme de leite fresco, você pode fazer também com creme de leite de caixinha, tá? Eu, no caso aqui, usei o creme de leite fresco. E agora vamos colocar aqui o queijo parmesão ralado. Vamos colocar tudo aqui, né? Com cuidado. E a gente vai bater tudo isso aqui. Lembrando que, falou do amigo Rinaldo lá da Quitanda Sabores da Terra, né? A abobrinha, o ovo caipira, hum, muito bom, né? E a gente compra lá os temperinhas, falou lá na Quitanda Sabores da Terra. Batemos no liquidificador, e aí, pelo tamanho refratário, né? Que a gente está usando, eu coloquei mais 200 ml de creme de leite, e eu usei o creme de leite fresco. Se você for usar o creme de leite de caixinha ou de lata, o de lata tem 300 gramas, você coloca a mesma quantidade de leite normal, leite de vaca, tá? Bom, batemos tudo aqui, e agora a gente vai espalhar sobre esse nosso gratinado de abobrinha com shiitake, né? Eu vou colocar ainda mais um pouco de queijo parmesão ralado, tá? Para gratinar legal, para espalhar bem aqui por cima. Você pode usar o queijo da sua preferência. Eu, no caso, usei o queijo parmesão ralado. E vamos levar agora no forno. De 35 a 40 minutos de forno, 200 graus, né? Vou cortar aqui um pedacinho, né? Um quadradinho aqui. E a gente vai provar essa nossa receita nesse domingo, dia dos pais. Faça aí, faça para o seu pai, né? Nesse almoço de domingo. Tenho certeza que você vai gostar, vai ficar feliz, né? Colocamos aqui a nossa receita. Você, nas redes sociais, você acompanha o nosso programa Encontro Marcado, Encontro na Cozinha, todo domingo, com o apoio publicitário dos Laticínios GG, também com o meu amigo Rinaldo, lá da Quitanda Sabores da Terra, com o pessoal da Diamante, presentes e decorações para fazer aquela mesa legal, encontrar os utensílios para a sua cozinha. Tudo isso no nosso programa Encontro Marcado. Vamos provar. Muito bom, hein, gente? Muito gostoso. Olha, quando o forno estava ligado, a abobrinha assando ali, é muito bom, hein? Faça também. Vale a pena e domingo que vem tem mais. E eu vou o quê? Vou comer, né? Tchau, gente!